Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da tia renovadora que senta na rola Que fuma um balão e que caia na toa Caralho de cachorro que gosta muito Que foge, 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 foge A Paola que brota na treta, me deixa de boa Tomar na buceta, segurar a parede Atopiço no peito e adora o moreno da piroca brilha Ficou molhadinha, tomou linguadinha Tentando notícia na tacherequinha Que isso? Paolinha É paulento, sem massagem Duas horas, vai me fodendo Sem perder a amizade Paola, Paola, Paola Paola, Paola Proa for gata periqueta na porra do bicho Proa for gata periqueta na porra do bicho Proa for gata periqueta na porra do bicho Paola, Paola, Paola Proa for gata periqueta na porra do bicho Proa for gata periqueta na porra do bicho Proa for gata periqueta na porra do bicho Essa criança de brincar, se pode chorar, deu certo a você Mas só 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 pode chorar, deu certo a você O quê meu marrom? Talvez enfim Mede show, filha da puta Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da tia gravadora que senta na rola Que fuma um balão e cai na toa Caralho de cachorro que gosta muito Que foge, 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 foge A Paola que brota na treta, me deixa de boa Tomar na buceta, segurar a vareta Topiço no peito e adoro morena da piroca preta Com molhadinha, tomou linguadinha Trinta minutinhos, anotando xerequinha Que isso? Paolinha É pau dentro, sem massagem Duas horas, vai fudendo Sem perder a amizade Paola, 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 Paola Pro afogado a periqueta na porra do bicho Pro afogado a periqueta na porra do bicho Pro afogado a periqueta na porra do bicho Paola, 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 Paola Pro afogado a periqueta na porra do bicho Pro afogado a periqueta na porra do bicho A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau